Olá, eu sou a Ana de Sabor dos Meus Livros e hoje trago-vos o wrap-up da Maratona Literária Book Bingo Leituras ao Sol 2 Pois como viram pelas imagens que eu vos deixei antes eu fiz bingo! Olá! E realmente este vídeo de hoje é para falar disso mesmo da experiência que eu tive com esta Maratona das leituras que fiz para cada uma das suas categorias e também queria aproveitar o vídeo para falar-vos daquelas leituras que mais me agradaram e daquelas que ficaram um pouquinho aquém e por último se esta pilha que vocês veem aqui um bocadinho eu mal consigo pegar nela se corresponde às escolhas iniciais que eu havia feito em Junho pouco antes da Maratona arrancar Ora, como vocês sabem, sobretudo aqueles que estiveram atentos a esta Maratona esta Maratona tinha 16 categorias e decorreu de 21 de Junho até o dia 2 ou seja, até o dia 23 de Setembro eu consegui fazer bingo consegui completá-la semana passada, creio eu e hoje então trago-vos o wrap-up e vamos ver, vou mostrar-vos o que é que eu li falar um pouquinho de cada um dos livros pouco, a nota que lhe dei e a categoria a que pertencia Ora, eu vou aproveitar o telelé do meu filhote para fazer batota fazer um bocadinho de cábula porque eu já não me recordo exatamente qual foi o primeiro apesar de eu os ter aqui ordenado todos a segunda categoria e segunda a ordem de leitura Ora, a primeira obra que eu li para esta Maratona foi esta que aqui está, já vos mostro e foi para a categoria livro que tenha sido publicado, acho eu há mais de 10 anos e a obra que eu li para esta categoria foi esta Morrer Sozinha em Berlim de Hans Fallada eu creio que é assim que o homem se chama a primeira coisa que eu tenho que dizer é que foi uma das leituras deste ano e eu adorei isto é uma obra que que retrata a segunda guerra mundial que se baseia em factos verídicos baseia-se numa situação muito particular um casal de meia-edade um casal perfeitamente anónimo mas que recebe a notícia da morte do filho do único filho na frente de combate e então como forma talvez de represália a essa morte que acaba por ser sem sentido ou seja, é mais um jovem que cai na frente de combate os dois, sobretudo o pai decide revoltar-se regular-se contra Hitler e contra a força nazi fazendo o que? deixando uns postais anónimos em alguns sítios da cidade de Berlim com uma mensagem muito pequena muito clara contra Hitler e contra os nazis e é a partir disso que começa a trama o ponto de partida da trama é esse e é fabuloso além de ser baseado em factos verídicos a forma como o autor criou a história a força das personagens a interação que existe, por exemplo entre o protagonista e eu não estou acho que não estou a spoiler e quem o vai perseguir ou seja, o inspetor ou o detetive já não me lembro se é inspetor se é detetive que o vai tentar caçar ou seja, que o vai tentar prender é simplesmente os dois são duas personagens maravilhosamente construídas a ligação entre os protagonistas a mãe e o pai é maravilhosa e tudo nesta obra é fantástico por isso eu recomendo verdadeiramente a segunda leitura que eu fiz foi esta e foi para a categoria Prémio Literário Estrangeiro esta obra, como diz aqui é vencedora do World Fantasy Award e pois a leitura não correu muito bem mas eu já devia estar à espera porque o Menina Crédula começou que é tudo ver para querer já sabia que estas andanças no mundo da fantasia não iam decorrer muito bem e não decorreu muito bem o tema é bom é sobre bibliotecas são vários contos mas houve coisas que opá, para mim não dão eu não consigo não gosto de fantasia sou muito crédula ponho tudo em questão e não gostei muito dei-lhe 6 em 10 a outra obviamente que lhe dei 10 em 10 a terceira leitura que eu fiz foi esta e foi para a categoria livro escrito por uma celebridade creio eu Rodrigo Guedes Carvalho é uma presença assídua cá em casa nós temos os livros todos dele e tanto eu como o maridinho amamos tudo o que o Rodrigo Guedes Carvalho escreve esta obra foi a penúltima que ele editou ele editou entretanto outra que também mora por aqui e alguns na estante porque eu ainda não a li e esta foi uma leitura que me agradou imenso sei que não é para toda a gente o estilo um bocado como é que eu ia dizer mais oralizante da escrita do autor os temas o ritmo que não é muito rápido pode não agradar a toda a gente mas a mim eu amei não lhe dei a pontuação máxima sobretudo por alguma razão que eu já não me recordo muito bem sobre o final mas eu esqueci de dizer eu depois deixo aqui embaixo na caixa da descrição o link para todas as opiniões que eu escrevi no blog sobre estas obras e por isso mesmo depois então se vocês quiserem ler com mais atenção e saber um pouco mais do porquê de eu ter gostado ou não gostado de eu ter amado ou não ter amado alguma obra podem ler esta eu dei de nove em dez e gostei imenso 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 das personagens do tema dos temas a música não sei tudo o que está aqui para mim é fabuloso e só acho que foi qualquer coisinha relacionada com o final que me fez não lhe dar a pontuação máxima ora a seguir eu li creio eu deixem-me ir aqui uma obra que trouxe da biblioteca e que tinha a ver com com o autor deixem-me ver peço desculpa estar a perder tempo estar a perder tempo com o autor cujo nome tem as minhas iniciais ora eu escolhi um não com as iniciais que vocês me conhecem Ana Lopes mas com os meus dois nomes próprios porque é sim Miami Ana Carla e então escolhi Afonso Cruz e li o pintor debaixo do Lava Lois foi também uma leitura de que gostei muito foi uma leitura que me preencheu bastante eu conheço já Afonso Cruz de outras leituras e esta também é baseada em factos verídicos também voltamos à segunda guerra mundial e o estilo de Afonso Cruz para quem o conhece sabe que é sempre mágico e para quem não conhece se queira experimentar este autor português acho que vale muito a pena porque é fabuloso ora a seguir li este livro para a categoria livro cujo título tem as palavras que compõem a palavra mar e realmente este livro tem este livro não é muito conhecido é a história de um casamento de Andrew Sean Greer li-o em conjunto contigo Paula e valeu a pena tu amaste deste-lhe a pontuação máxima eu nem tanto porque isto tem a ver realmente com um casamento e com as escolhas que se fazem dentro de um casamento e até que ponto nós conseguimos aniquilar as nossas vontades face às do companheiro ou da companheira para além disso também aborda muitos aspectos do pós-guerra na América da luta contra tudo que cheirasse a comunismo e é uma obra muito bem escrita mas que a mim não me deixou dar-lhe a pontuação máxima por causa de da personagem principal da personagem feminina e das escolhas que ela faz e mais não digo dei-lhe 8 em 10 e foi para essa categoria de livro cujo título tem as palavras que compõem as letras que compõem a palavra amar a seguir e muito influenciada pelo que fui vendo aqui no booktube acabei por não seguir a minha escolha inicial para a categoria livro cuja ação se passa no verão porque eu tinha para essa categoria este livro que aqui está e ainda este que aqui está e ainda não li e muito influenciada pelo que vi aqui no booktube acabei por ler chama-me pelo teu nome que me foi cedida gentilmente ou enviada pela editora clube do autor e ainda bem que o fiz não estou a dizer que aquele não será bom não faço a mínima ideia mas este é genial e então a sua parte final é simplesmente para mim foi simplesmente não sei eu acabei o livro completamente encharcada em lágrimas eu chorei bado e rein com esta parte final eu amei esta história de amor amei amei sei que ela não é como é que eu ia dizer as opiniões não são unânimes sobre esta obra mas para mim isto é simplesmente maravilhoso e foi a melhor coisa que eu fiz foi ter seguido os vossos conselhos e ter lido esta obra porque ela é brilhante a seguir para livro escrito por uma mulher peguei-me este calhamaço que vivia na minha estante desta autora espanhola Carla Monteiro a obra como podem ver é espanhola El invierno em do rostro é sobre a guerra civil espanhola e é sobre também a segunda guerra mundial vista ou vista pelos espanhóis e pela participação que os espanhóis foram tendo tanto do lado dos aliados como do lado dos nazis uma participação pontual obviamente a obra é deste tamanho e acho que realmente falha por isso é demasiada extensa custou um bocadinho chegar ao final porque é demasiado grande e acho que se tirássemos umas 200 páginas não perderíamos nada eu entendo a perspetiva da autora quis prestar homenagem ao avô e a outros vizinhos seus e à sua participação verídica na guerra civil e na segunda guerra mundial mas acho que se perdeu no meio de tanta página e por isso mesmo uma leitura que poderia ser e cair muito no meu goto que eu adoro romances históricos perdeu-se e por isso eu dei-lhe 7 em 10 mais uma leitura em conjunto contigo Paula esta de Nuno Camarneiro debaixo de algum céu para a categoria Prémio Literário Português esta obra como podem ver aqui ganhou o Prémio Lei em 2012 e desta eu já falei alguma coisa no no balanço mensal de agosto por isso não me vou alongar muito não cumpriu as expectativas e só lhe dei 6 em 10 desta também já falei e não me vou alongar muito foi uma fantástica recomendação do Aísa e eu aproveitei não era a escolha inicial para a categoria livro cujo título só tem uma palavra arrugas era outro que eu já li entretanto mas não para a maratona mas isto é simplesmente delicioso fala de Alzheimer fala dos velhotes da pouca atenção que hoje em dia se dá aos velhotes e para mim foi uma descoberta maravilhosa de uma graphic novel e eu quero continuar muito a ler tudo o que tenha escrito Paco Roca 10 em 10 maravilhoso outro 10 em 10 livro que tenhas escolhido que tenhas comprado pela capa eu não compro nada pela capa mas aproveitei a deixa para ler Kate Morton e para ler o último livro que habitava na minha cidade desta autora a quem eu dou sempre 10 em 10 e também dela já falei também já falei destes amores secretos no balanço mensal de agosto se quiserem vão lá ver é simplesmente maravilhoso como tudo que Kate Morton escreve e mais não digo não vale a pena 10 em 10 ora eu estou mas esqueci de alguns porque não tenho aqui foram da biblioteca mas entretanto falo-vos deles no final este e este foram os que encerraram a maratona literária livro cujo título tenha um número e livro que tenhas lido na tua juventude e de que tenhas gostado muito deles também já falei fiz a opinião para os dois aqui no canal dei aos dois 10 em 10 ou melhor não a este dei-lhe 9 e meio a este dei-lhe 10 e foi a forma perfeita de terminar a maratona ora falta-me falar de alguns que eu trouxe da biblioteca para esta maratona e falo por exemplo do livro que tenha sido lançado no ano em que nasceste não foi a primeira escolha os dois eu trouxe da biblioteca tanto a escolha inicial que depois tive que desistir porque não estava a gostar como a segunda escolha que foi o livro de Agatha Christie Caio Pano junto com O Crime Adormecido eu deixei a capa se conseguir foi a minha estreia com Agatha Christie não é que tenha gostado muito também expliquei isso no balanço mensal de Agosto e dei-lhe 7 em 10 Autor Português também não foi a escolha inicial porque a escolha inicial era de uma obrinha que eu tenho alguns aí na estante e abandonei da obra azul turquesa de Jacinto Lucas Pires não consegui passar das primeiras páginas e para isso substituí-o por um livrinho do meu querido Saramago de um conto infantil que Saramago escreveu A Maior Flor do Mundo já fiz a opinião sobre esta obra no blog e eu amei como amo tudo que seja escrito por José Saramago e fiquei de veras surpreendida por conseguir perceber que ele foi capaz de escrever um livro para crianças aquele homem cisudo e um bocadinho arrogante que parecia ser um bocadinho arrogante conseguiu baixar humildemente para uma faixa etária tão exigente como é a das crianças e escrever um livrinho um conto fabuloso onde ele humildemente pede desculpa por provavelmente não achar-se capaz de escrever de uma forma tão simples com palavras tão simples para as crianças mas conseguiu conseguiu o seu objetivo e eu dei-lhe 10 em 10 humm por fim deixem-me ver o que é que me falta falta-me livro de não ficção também não foi a minha primeira escolha eu ia reler o Diário de Anne Frank mas trouxe da biblioteca o livro de que eu também já falei no balanço mensal de agosto humm o fim da inocência o primeiro volume de Francisco Salgueiro gostei gostei muito não adorei humm mas fiquei deveras a ser apantada com tanta crueza e com tanto tanta linguagem gráfica e visual mas que aconselho que toda a gente leia humm por fim humm e acho acho que está tudo acho que estão os 16 deixem-me confirmar se eu não me esqueci de nenhum humm consegui ler os 16 livros fiquei muito contente sobretudo porque esta maratona fez com que eu lesse aquilo que estava há mais tempo na minha estante e também conseguisse romper a minha mania das leituras cronológicas das leituras todas destas 16 eu destaque pela positiva o morrer sozinho em Berlim foi uma uma descoberta fabulosa que eu fiz este ano e que amei 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 o Arrugas e também sei lá ai o chamam-me pelo teu nome menos positivos debaixo de algum céu que ganhou o prémio leia humm e o a biblioteca deste senhor croato sérbio Zivkovic parece que ter o nome do jogador de futebol para terminar que já vou mais uma vez com um vídeo muito longo eu peço encarecidamente a Isa e a Tita que voltem a fazer a maratona para o próximo ano porque cá estarei eu para voltar a participar e tentar fazer bingo adorei e quero mais humm se leram alguma destas obras se fizeram bingo se não fizeram bingo digam-me tudo aí nos comentários não deixem de de o fazer e humm é tudo humm um beijinho muuuito grande com este meu querido chotaque do norte e até ao próximo vídeo pois afinal esquecemos uma categoria e rapidamente digo qual livro Silly e para ela li a obra A Avózinha Gangster do David Wallems e adorei gostei imenso não lhe dei a pontuação máxima como havia dado ao Sr. Pivete que já li o ano passado acho eu apenas por mais uma vez o meu lado crédulo não me deixou dá-lo não me deixou dar a pontuação máxima mas gostei imenso e recomendo vivamente que toda a gente que goste de livros juvenis ou que tenha criançada de 10, 12, 13 anos recomendo vivamente que leiam e que deem aos vossos filhotes a ler David Wallems que é espetacular ternura e boa disposição mistura perfeita e agora me é boi me é boi tchau